Eu preciso de vocês, seja lá o que for acontecer comigo, nas próximas semanas, nos próximos dias, eu preciso que vocês mostrem a verdade pro mundo, eu preciso, aqui esconde o maior segredo, a maior verdade, por favor, por favor, eu necessito que vocês mostrem toda a verdade pro mundo, aqui eu tenho todos os documentos, todas as provas, todos os sigilos, tudo do que vai acontecer, por favor, por favor, vocês precisam mostrar isso pro mundo, antes que seja tarde demais.